A Páscoa vem aí! E as ofertas estão aqui! Café La Santé, R$ 5,99. Feijão Guaralca Safra, R$ 4,98. Arroz Viva Maria, R$ 11,79. Cerveja Antártica, Sub-0, R$ 1,65. Guarana Antártica, 2 litros, R$ 3,98. Coxa com sobrecoxa de frango, pacote congelado, R$ 4,98. Pernil Suíno, sem osso, sem pele, R$ 9,79. Viu? No Toneli é barato todo dia! Supermercados Toneli, tudo de bom pra você. Toneli!